Bom dia! Cinco e meia da manhã, eu tô acordada desde cinco horas. Então, pessoal, eu tenho que falar bem baixo, porque todo mundo ainda tá dormindo. Hoje é domingo, e agora já são seis horas da manhã. E eu vou fazer um desafio de 21 dias, de acordar todo dia às cinco horas da manhã. E assim, tentar regularizar a minha vida, regularizar, ter metas, ter meia hora de ler a palavra, louvar, buscar a Deus. Então, eu quero fazer isso todo dia, e logo após mais de meia hora, estudar, porque eu amo estudar daquilo. Eu vou estudar, e depois de estudar mais meia hora, eu vou fazer alguma atividade física, porque durante esses 21 dias, vai ser tanto de mudança de todo dia acordar às cinco horas da manhã, como também fazer exercício físico e entrar na guerra, no emagrecimento, porque eu já engordei demais. E agora, como eu tô muito melhor, graças ao meu bom Deus, agora sim, agora eu vou começar a fazer desafios, jejum. E eu comprei um e-book, eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês. E esse e-book é de 21 dias, e é um e-book onde mostra o que você deve comer, quais são as atividades físicas que você deve fazer, e isso tudo. É a minha meta, esse é o meu início, hoje é domingo, hoje não conta, tá? Eu vou começar amanhã, mas como eu acordei hoje às cinco horas da manhã, assim, pardo, se não, eu vou tentar, já que eu tô acordada, eu vou tentar. Então, eu começo amanhã, fazer tudo isso, e incluindo a atividade física. Hoje eu acho que eu vou dar uma caminhada, e amanhã eu já começo, já, fazer jejum intermitente, low carb, isso tudo, tá bom? E aí eu começo já a apostar tudo pra vocês. Já são 8h15, meu marido acordou agora, agora que eu vou comer alguma coisinha, mas eu tô tão, assim, nas minhas aulas que eu vou continuar estudando um pouquinho mais, até porque eu tenho que fazer algumas aulas de holandês, porque eu decidi voltar com meu canal de holandês, ajudar outras pessoas a falar o holandês, então eu tenho que fazer algumas aulas, construir algumas coisas pra que eu possa dar em cada aula, né? Pra ajudar, gente, pra ajudar, porque se eu tô aprendendo alguma coisa, eu também tô aprendendo pelo YouTube. É, ouro, é. É, ouro, é, ouro. É, ouro, é, ouro. É, ouro, é, ouro. É, ouro, é, ouro. É, ouro, é, ouro, é, ouro. Ah, um dia eu vou estar correndo assim também, Deus quiser. Eu tô aqui assistindo uma corrida, ó, e eu fiz isso um tempo atrás, corri 15 km, né? Agora eu não consigo correr nem dois, amiga, mas eu tô providenciando o mais rápido possível, né, no propósito que eu tô fazendo de 21 dias, em voltar a fazer exercício físico, em voltar a correr, em voltar a me exercitar, pra que eu venha fazer isso aqui, ó, vocês tão vendo, né? Eu vou fazer isso aqui também, viu? Meu marido, gente, eu esqueci de falar, meu marido tá correndo hoje 21 km, então a gente tá esperando ele passar por aqui. Tá, honra, honra. E aí, meu povo, tô eu aqui de novo, minha amiga, porque nós vamos fazer o quê? Saideira. Nós vamos pra o restaurante, coisa que eu não tinha, privilégio, quando, sabe, vivia assim no buraco, tinha um tostão no bolso, achava que, ai, restaurante era só pra quem era rico, amor, agora eu posso, e aí eu vou. Não, falando sério, eu vou pra fazer, sabe o quê? Saideira. Eu vou pra fazer saideira juntamente com meu marido, e como eu falei pra vocês, nós vamos fazer o desafio de 21 dias, e pra quem tá interessado em saber como será esse desafio aí embaixo, tem um link, aonde eu comprei, assim, um e-book, aonde explica bem direitinho o que você deve comer, o que você deve fazer, tudo, 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 e você, se você gostar e quiser comprar esse e-book, não é caro, gente. você compra por esse link que tá aí embaixo, porque esse link, às vezes, dá até desconto, então, meu amor, compra por esse link aí, que tá aí embaixo, acessa, olha, se gostou, compra por esse link. E aí, a gente tá indo agora, né, jantar, vou mostrar pra vocês como vai ser lá, sabe, eu vou aproveitar, vou comer, porque depois vai ser vaca magra, e eu espero que essa vaca magra dure anos e anos e anos, em favor que eu venha ter uma vida saudável, tá? Então, é isso aí, nós estamos indo maravilhosamente, e eu vou mostrar pra vocês, eu vou pro meu restaurante predileto. A gente sempre vem no mesmo restaurante, e eu sempre me arrumo, mas dessa vez, olha como é que eu tô. Não dá, né, pessoal? Mas lá é escuro, lá no escuro ninguém vê, então vai ser assim mesmo. Tô começando saudável, viu, olha. Uma salada maravilhosa, eu amo esse restaurante, porque você pode, salada, self-service, e eu amo salada. Nossa, essa salada daqui, olha a salada do meu marido. Ai, imagina quando vinha um prato de carne. Então, é no escuro mesmo que eu vou terminando de falar com vocês, porque amanhã começa, né, a nossa caminhada com fé, força e foco no nome de Jesus. Já são nove horas da noite, eu já estou deitada, porque eu tenho que começar a dormir cedo pra acordar cedo. Então, é isso aí, é nóis. Se você vai fazer esse desafio junto comigo, escreve aí embaixo. Vou estar postando vídeo todo dia mostrando como é que está sendo, e eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar, tá bom? Beijo a todos e tchau! 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 Tchau!